Fala pessoal, Leonardo Cunha, Underground Forces na área, trazendo mais uma entrevista exclusiva aqui no nosso canal pra vocês. O entrevistado de hoje é o grande Armando Soares. Conhece, cara? Não? E se eu te falar Lepros, que gravou a coletânea Warfire Noise pelo sarcófago e também o álbum coletânea Decay of Decay? Ainda não? E se eu te falar Armando Nuclear Soldiers, que gravou o grande Campo de Extermínio do Holocausto e também o clássico Diário de Guerra? Ainda não? Armandinho gravou o álbum Into the Strange pelo Mutileitor. Agora ficou fácil, né, cara? Tô falando desse grande batera que tem muita história na cena nacional, o grande Armandinho, presente aqui hoje no Underground Forces. Gostou? Então se liga nessa entrevista. Já é inscrito no canal? Meu, muito obrigado a você que tem inscrito, compartilhado nossos vídeos, deixa aquele like lá pra gente, fortaleça aí pra nós, desde já, meu, muito obrigado. Não é inscrito ainda? É fácil, vai lá, se inscreve, é rapidão, atira as notificações, deixa aquele like lá pra gente, compartilha nossos vídeos, use esse espaço teceu. Bacana? Isso aí, estamos também no Instagram, siga-nos lá, arroba Underground Forces. Então é isso aí, a entrevista de hoje é com o grande Armandinho, aqui no canal Underground Forces. Se liga aí, ó. Pra começar aí, Armandinho, fale pra nós, como é que você descobriu a batera e quando começou o motocar? E aí, galera do Underground Forces. Tudo bem? Meu nome é Armando, sou baterista e gostaria aí, primeiramente, de agradecer ao Leonardo Cunha e esse canal de divulgação do trabalho dos músicos, do Trash Metal, do Draft Metal, do Black Metal e do Heavy Metal. Agradecer muito pela oportunidade. Eu tive a oportunidade aí, durante minha carreira de baterista aí, de ser chamado pra tocar no Sarcófago, no Holocausto e no Mutileitor. E foi muito bacana pra mim. E foi muito bacana pra mim. Aprendi muito com excelentes músicos que compõem essas bandas. E a bateria apareceu aí na minha vida, porque eu escutava com 13 anos, muito Iron Maiden, Black Sabbath, Ozzy, Dio, Venom, Sodom. E a bateria, o estilo de tocar, né, do Tommy Aldrich, no Ozzy, com Handholds, e o estilo de tocar do Vin Epps, com o Dio, no Black Sabbath, me chamou muita atenção. E aí eu fui aprofundar pra ver se eu tinha condição de tocar esse instrumento bateria. E fui comprar baqueta, comecei a tocar em baterias práticas de borracha, pra tentar tirar as músicas, participar de bandas covers de Black Sabbath, de Iron Maiden, de Ozzy, de Dio. E comecei a procurar também instrutores, né, bateristas muito mais experientes que eu, e pegar umas aulas, uns toques do que poderia ser feito, como é essa técnica de Trash Metal, de como é tocar com dois bundos, né. E posteriormente estudei muito, e muita dedicação na pratique, pra chegar num razoável ponto, pra poder gravar um álbum, né, e ter essas oportunidades que eu tive nessas bandas autorais. E foi assim que a bateria apareceu na minha vida. Fale pra nós aí, quais são suas referências na batera, e quais os artistas que você considera realmente top? Os bateristas que influenciaram no início, quando eu comecei a tocar, claro que foi o John Bohan, o Ian Pace, inicialmente, pra tocar, e o Nico McBride, pra tocar o heavy metal tradicional. E posteriormente, uma influência positiva, do Frank Seaza, do Celtic Frost, e o Dave Lombardo, do Slayer. Eu gosto muito do estilo de tocar, do Dave Lombardo, do Slayer, até hoje. Realmente, eu acho que ele é uma ótima inspiração pro baterista, do nosso estilo de Thrash Metal, de tocar. Esses foram os principais influenciadores do meu estilo de tocar. Em 1986, você entra para o sarcófago, onde grava a demotape The Black Vomit, e também participa das gravações da coletânea Warfare Noise. Ambos lançamentos têm uma sonoridade bem à frente do seu tempo, definindo o sarcófago como uma das bandas mais extremas do mundo. Fale pra nós aí sobre a gravação dessa demotape e também da coletânea. Como é que vocês chegaram a essa sonoridade da banda? E como é que foi a gravação, tanto da demo quanto da coletânea? As gravações com o sarcófago costumavam ser relativamente rápidas, pois nós estávamos muito bem ensaiados e os ensaios eram frequentes. E o que a gente fazia no estudo, a gente fazia ao vivo. E existia uma dedicação maior no tempo de introduções, efeitos de vocais e backing vocals. Mas o decorrer normal da gravação era muito rápido, pois estávamos muito bem entrosados musicalmente e ensaiávamos bastante na época. E sempre seguimos nas composições das músicas, do autoral, das músicas, a metodologia de que as bases rápidas tinham que ser as mais porradas possíveis e as bases pesadas as mais pesadas possíveis. Sempre foi essa a filosofia interna das composições do sarcófago. Nas bases pesadas, eu poderia dizer que houve alguma influência de Celtic Frost, mas nas bases rápidas não tinha influência, que ninguém fazia metralhador. Então era o mais rápido possível a metralhadora e alguma influência nas partes pesadas. E, no meu entendimento, o conjunto, e por isso que chama conjunto, conseguiu chegar naquele grau de maturação da música, onde foi lapidado diversas arestas ao longo da composição dela, com opiniões diversas de todos que compõem a banda. Por isso que chama conjunto. E, a partir dessa gravação, que é mérito de todos que compõem a banda, abriu-se diversas oportunidades pessoais, quer dizer, pessoais profissionais, e para a própria banda sarcófago nos demais álbuns. E eu sou extremamente grato à equipe de Wagner, Zender, de GG, ter participado dessa equipe, que compôs aquilo tudo e que chegou naquele grau de maturação para poder fazer o que a gente fazia ao vivo e poder fazer o que a gente fez naquela gravação histórica da Wolf of Ennões 1 e das Coletanas. Além dos álbuns que apareceram posteriormente, Knights in the Hell 1, Knights in the Hell 2 e outros, aonde utilizam as gravações principais dessa formação, que foi uma referência dentro do sarcófago. Eu agradeço a todos os membros do sarcófago por ter participado dessa equipe de trabalho. Obrigado. Tempos depois, você deixa o sarcófago e entra no Holocausto. Fale pra nós aí, qual o motivo dessa mudança? Então, depois do sarcófago, eu fui para o Holocausto. O motivo da mudança do sarcófago para o Holocausto foi que o sarcófago, apesar de ser uma ótima banda de thrash, black metal, ela era limitada o que eu podia desenvolver na bateria em face de ser um som mais reto. Então, eu não tinha muita variação para fazer na bateria. ela era meio tranca, com peso, então não tinha muito, apesar de ser legal, mas não tinha muito onde demonstrar mais, ou desenvolver mais o trabalho. Demonstrar mais o que eu sabia. E aí, quando eu fui para o Holocausto, eu vi que eles tinham, assim, mais oportunidades para que eu pudesse desenvolver mais o meu trabalho de baterista, principalmente no pedal duplo, o Double Pedal Techniques, que seria na parte de mosh e na parte de peso, onde é que eu poderia encaixar mais e fazer mais arranjos de prato. Então, na verdade, o que me estimulou a mudar do sarcófago para o Holocausto foi essa oportunidade de poder desenvolver mais o meu trabalho. Então, foi um dos principais atrativos do Holocausto, sendo a temática de Segunda Guerra Mundial, que eu acho muito interessante. Então, foi esse conjunto de atrativos que me fizeram aceitar o convite de tocar no Holocausto. Em 1986, já no Holocausto, você grava o clássico álbum Campo de Extermínio, que traz uma sonoridade bastante diferente do sarcófago. Fale para nós aí, como é que você avalia essa sua nova fase? Então, eu fui para a segunda banda que gravou na Uafé Nóis para fazer o álbum individual, que foi o Holocausto. A temática do Holocausto era bem diferente da temática do sarcófago. As músicas do Holocausto eram rápidas também, entretanto, tinham oportunidades de pesos mais longos e também a questão do mosh, que é uma base intermediária entre o rápido e o peso prolongado. Então, eu tive condições de desenvolver mais a técnica de pedal duplo na parte de mosh e de peso. Tive oportunidades mais de demonstrar a parte de arranjos de prato e de viradas mais complexas. E isso contribuiu muito para o desenvolvimento das músicas que foram criadas em conjunto mesmo, por isso que chama conjunto. Eu acho que o conjunto do Holocausto com essa formação clássica é um conjunto que realmente cria ótimas músicas. Posteriormente foi comprovado isso até no Diário de Guerra, que são músicas também muito interessantes e dessa sistemática do war metal. E após muito ensaio lá na casa da mãe do Rodrigo, que tinha um estúdio pequeno, que a gente ensaiava praticamente diariamente naquela época, depois de um ano, um ano e meio, mais ou menos, desenvolvemos ou criamos o Campo de Extermínio, que foi um clássico. O pessoal da banda Holocausto, todos tocam dentro da temática, dentro do propósito, muito bem. Os dois vocais, sendo que o Rodrigo faz um vocal e o Ganso, guerreiro, faz um backing vocals e muitas vezes partes das músicas naquele canto, que tem um vocal também muito interessante. O Valério, que era o guitarrista, também faz umas bases muito importantes para a banda. E os arranjos são um de todos, né? E isso influencia muito na composição final e na lapidação final das músicas, né? E nós criamos o Campo de Extermínio depois de um ano e meio, dois anos de ensaio diário, mais ou menos. O som é muito diferenciado e as influências de bandas na época não escutavam muito Voivode, muito S.O.D., muito Motorhead, muito Ratos de Porão, muito Olho Seco. São bandas que influenciaram, que eram comuns a todos escutarem naquela época. Além de cada um ter uma preferência de determinadas bandas, mas essas bandas eram comuns, de influência na composição e no estilo de música do Campo de Extermínio. Com a temática War Metal, que é a Segunda Guerra Mundial, né? Onde todos que são do Holocausto gostam dessa... colecionam coisas de Segunda Guerra Mundial, gostam da história da Segunda Guerra Mundial e foi muito interessante aí ter oportunidade de ter participado da equipe que desenvolveu o trabalho do Campo de Extermínio. São excelentes músicos e eu tenho muito respeito por todos. Armando, fale pra nós aí quais as suas lembranças da gravação de Campo de Extermínio? Bom, a gravação do Campo de Extermínio foi uma gravação muito importante na minha vida musical em função dos engenheiros de som, né? todos os engenheiros de som muito experientes um de engenheiros de som do Paralômen do Sucesso que fez os álbuns do Paralômen do Sucesso e a gente teve boas oportunidades de ter contato com ele, orientações dele e nós estávamos muito bem ensaiados porque a gente ensaiava diariamente naquela época foi uma das primeiras vezes que eu fiquei mais tempo tocando nessas baterias importadas de primeira linha que era uma Pio gigante e uma Ludwig gigante legal também que tinha no 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 na época no estúdio de no estúdio de no Guimarães e foram muitas horas de gravação e a gente não estava muito acostumado a tocar a gente estava mais acostumado a tocar um entrosando com o olho olhando pro outro e foi um momento que a gente teve que tocar com a guitarra guia o baixo guia a voz guia no áudio só e nós tivemos que desenvolver isso com a orientação do engenheiro de som e foi um crescimento musical profissional muito grande que é um engenheiro muito experiente e a sorte nós estávamos bem ensaiados mesmo assim nós tivemos em alguns momentos que rever posicionamentos dentro da música para entrarmos dentro do melhor ponto para que ela ficasse gravada adequadamente com toda a orientação do engenheiro de som e foi muito importante ter participado dessa gravação além de ter participado de toda a mixagem todo o processo de equalização de bateria todo o processo de equalização de baixo, guitarra, solo vocal, backing vocals a troca de vocal que existe entre o Rodrigo e o Anderson que existiu dentro do Rodrigo e o Anderson dentro do campo de extermínio toda essa mixagem, o efeito das introduções todos os efeitos essa parte de mixagem também deu um crescimento muito importante musicalmente que a gente trouxe conosco nas outras gravações em outras bandas e no próprio diário de guerra posteriormente do campo de extermínio foi uma experiência assim uma aquisição de experiência muito grande o conjunto da obra toda junto com o engenheiro de som que saiu esse clássico do war metal chamado campo de extermínio em 1988, já no Multilator você grava um dos melhores álbuns de thrash metal já lançados no Brasil estou falando do clássico Into the Strange fale pra nós aí qual a sua opinião sobre esse álbum e como é que foi a concepção e a sua gravação? quanto ao Multilator foi eu e o Margot a gente tinha alguns projetos paralelos enquanto eu estava no local eu sei que ele estava no Multilator também mas naquela época do Imortal Force que a gente tocavamos juntos alguns covers de Testament de Metallica, de Megadeth e nos entrosamos bem musicalmente e apareceu a oportunidade e ele tinha uma ideia de que transformar o Multilator daquele estilo Imortal Force num novo estilo e que se eu gostaria disso já que eu gostava desse estilo de som e tal e acabamos fechando pra gente tocar junto convidamos o CM que já tinha vindo a Belo Horizonte pra tocar lá na banda e que já tinha experiência no Cova lá em São Paulo no ABC no Cova e no MX e o Kleber que ficou do Multilator Imortal Force e nos reunimos e ensaiamos constantemente criamos o Into the Strange que realmente foi uma dedicação diferencial que era novidade pra nós todos a gente estava cheio de vontade de fazer e de inspiração pra fazer aquele álbum e quando a gente vem materializado a gente assusta e realmente eu sabia que era um divisor de águas nisso aí entretanto não foi explorado na época porque não tínhamos um empresário comercial a gente sabia fazer essa parte essa parte de contato tivemos poucos shows tivemos quatro shows com esse álbum com Into the Strange e posteriormente por razões internas não houve a contratação desse profissional pra ampliar a gama de shows que o Multilator poderia ter dado na época pra explorar melhor esse álbum e divulgar e a gente percebe que existe um divisor de águas entre até o público do Multilator Imortal Force e o público do Multilator Into the Strange e nós temos ótimo e apesar da banda ter ter dois estilos diferentes todos os ex-mios se relacionam muito bem com os meus amigos até hoje então foi realmente um produto final muito elaborado pra época o Into the Strange Armando você tocou em três clássicas bandas da cena mineira e nacional gravou três clássicos álbuns ao lado de Sarcófago Holocausto e também do Multilator fale pra nós aí qual o seu sentimento em fazer parte da história do metal nacional e também mundial como baterista de trash metal eu na técnica de dois bundos eu tive a oportunidade de um convite pra fazer parte da grande equipe que já existia do Sarcófago da grande equipe que já existia do Holocausto e de formar uma nova equipe dentro do Multilator com o álbum Into the Strange aprendi muito com todos eles tive a oportunidade de fazer uma pequena parte do universo grande que é a história do metal nacional sou muito satisfeito ter sido convidado várias vezes para participar disso tudo são grandes amigos e indiferente de qualquer coisa dessa não mudou minha forma de ver ou de enxergar um outro músico que toca mais ou menos tempo e possa ter oportunidade de tocarmos juntos porque eu acho que ninguém é melhor que ninguém as oportunidades aparecem se você tiver com a capacidade aprimorada para pegar aquela oportunidade e dar acesso se você não tiver provavelmente você não vai ter então assim sou extremamente agradecido e espero que outras oportunidades possam vir e obrigado a todos que contribuíram para isso tudo principalmente essas pessoas como Andrés Kisser que continua lá com o programa pegadas do Andrés Kisser que faz um trabalho muito bacana de divulgação com o nosso trabalho um colega de anos de 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 extrema de extrema humildade e um profissional tão que conquistou muito mas é muito pouco pelo que ele merece que o Sepultura merece que essas bandas conquistaram pelo esforço que fizeram para criar aquilo tudo quem conhece a história sabe e agradecer ao Luciano P. Antônio pela divulgação também lá na Rádio Rock em São Paulo e o Leonardo Punha do Underground Force essas pessoas a Rock Brigade por ter uma uma foto do Multileto quando entra lá que disponibiliza para a gente as fotos que a gente tinha poucas na época então agradeço a essas pessoas que fazem esse tal aos fanzinhos aos fãs que fazem esse trabalho de divulgação que respeitam muita gente muito obrigado a todos pela oportunidade recentemente fiquei sabendo da sua nova banda Wind to Dance Strange uma banda que reúne além de você o grande CM além da participação do grande Maurício Atala e do Kate Brown da banda Revelator dos Estados Unidos fale para nós mais sobre essa sua nova banda e com a composição de membros originais como eu na bateria o CM que compôs as músicas em conjunto com o Saldoso Maru que é excelente música e o CM excelente música e mesmo formaram toda aquela composição daquelas músicas e convidamos dois outros membros que é o Maurício que é ex-guitarrista do Calabouço também que é uma banda da época e o Keith da banda Revelation lá de Dallas Estados Unidos Texas e músicos de excelente qualidade com experiência para que nós possamos tocar as músicas do álbum To The Strange inclusive o projeto chama Into The Strange a banda chama To The Strange com a mesma qualidade que o Magu tocava em conjunto com a banda e estamos em processo de elaborações de algumas outras composições dentro do estilo Into The Strange e a banda vai gravar agora uma coletânea pela Mobi Records onde nós vamos divulgar provavelmente algum outro trabalho e posteriormente estamos planejando um novo álbum completo com o estilo Into The Strange de tocar estamos muito animados todos os membros com dedicação a esse projeto e esperamos ter um bom retorno e acreditamos que o Into The Strange foi um álbum que marcou a época e que vale a pena ser ouvido ao vivo porque a energia é outra além do álbum então esperamos que o pessoal goste porque o nosso objetivo é que o pessoal gostar do som e que possamos dar continuidade a esse trabalho te aguardo no próximo show do Into The Strange já em 2019 de volta ao Holocausto você grava o clássico álbum Diário de Guerra um álbum que foi lançado 32 anos depois do clássico Campo de Extermínio e que ainda mantém toda a energia e toda a essência daquela época fale mais para nós sobre a gravação desse álbum o Holocausto depois desse tempo todo se reuniu com a formação tradicional pois já vinha tocando com a formação inicial em alguns shows pelo Brasil e eu tinha lançado também um álbum Metal Massacre de ótima qualidade uma coisa muito boa e eu recebi o convite novamente de participar da formação tradicional da banda onde nós por dois anos de ensaio conseguimos se reposicionar nas demais outras músicas do Campo de Extermínio e da Ofernoism além de ter criado o Diário de Guerra que são músicas inéditas e que foi dentro do mesmo estilo a mesma energia porque o pensamento musical permanece o mesmo eu sou muito grato pela oportunidade lamento o fim da banda por problemas individuais e continuo respeitando os membros da banda e acho que todos são de excelente qualidade e unidos é que fazem dentro do holocausto aquela música e aquele álbum que foi o ponto de extermínio de ano de guerra esse é o pensamento particular do baterista armando então agradeço a oportunidade e fico satisfeito de saber que foi divulgado foi lançado até nos Estados Unidos Europa Ásia e chegou principalmente de ter chegado no Japão com algo em poucas quantidades lógico em função do estilo musical ser restrito e e e e fico muito extremamente satisfeito de ter conseguido conquistar esse público todo esse álbum e agradecer ao Ornal por ter postado na gente o Konishi que é um profundo entendimento desse estilo musical que é a Ornal a maior gravadora da Califórnia desse estilo musical então muito obrigado Konishi pelas oportunidades muito obrigado pelo pessoal que fez todo o 50 Attack o show que nós abrimos para a banda canadense blasfema na Casa Autêntica aqui em Belo Horizonte que resultou de um álbum também e de uma de alguns vídeos de shows muito obrigado por ter apostado na gente ter acreditado na gente nós temos muito respeito por vocês produtores de shows por vocês gravadores que é um trabalho conjunto onde a gente vem conseguindo ter algum sucesso muito obrigado a todos e realmente o fim da banda após sair do holocausto você e o vocalista Rodrigo montaram a banda tromentador fale mais sobre essa sua nova banda o final do holocausto dessa volta da reunião da banda eu e o Rodrigo começamos a tocar juntos e a fazer desenvolver um outro projeto que se chama Tormentador onde seria um deathcore com uma letra de war metal desse projeto é nós com o Rodrigo na guitarra e o vocal e o baterista do Ian no baixo e estamos desenvolvendo já temos as músicas pré-gravadas desenvolvemos pelo menos oito músicas inéditas nesse estilo e em função disso tudo que está acontecendo nós estamos não estamos ensaiando nesse momento nós já estamos com tudo preparado e provavelmente vai ter a divulgação desse projeto pela gravadora também War Now da Califórnia que é específica desse tipo de som e agradecendo mais uma vez o Konishi por ter acreditado na gente e realmente esse autormentador é uma banda do estilo muito pesado dentro do deathcore com letras muito interessantes de guerra e o Rodrigo está tocando muito bem a guitarra dentro do estilo e fazendo um vocal muito interessante dentro do estilo também então nós estamos com esse projeto para ser divulgado e esperamos que esse projeto siga em frente Armandinho agora uma pergunta bem pessoal de todas as bandas que você tocou qual que você mais se identifica e por que? eu me identifico com todas as bandas que eu toquei gosto do Sarkoff gosto da banda Holocausto gosto da banda Mutilator gosto da banda atual em To The Strange gosto do projeto que eu tenho com o Rodrigo Timor do Aumentador eu acho que são diversas subdivisões dentro do estilo musical que a gente gosta e foi muito bom tocar com todos esses projetos e onde só tem músicos de altíssima qualidade dentro do estilo musical musical e eu me identifico com todos não existe uma banda que eu me identifico porque sempre a mudança da banda foi por uma questão de identidade a gente sempre teve o mesmo estilo musical e sim uma questão de oportunidades de crescimento de desenvolvimento de trabalho e respeito todos no mesmo patamar e foram importantes todas na minha trajetória de música e agradeço por terem acreditado no meu trabalho muito obrigado espero que outras oportunidades apareçam e continuam aparecendo para que a gente possa continuar desenvolvendo bons projetos bom Amandinho chegamos ao final desde já queria te agradecer por ceder uma parte do seu tempo deixa sua mensagem final aí aos seus seguidores que acompanham o seu trabalho e também aos seguidores aqui do canal underground forças gostaria aí de agradecer o Leonardo Cunha nesse programa ou nesse canal underground force pela oportunidade aí da gente conversar um pouco sobre essa história do metal nacional divulgar um pouco do trabalho e falar que esse projeto into the strange está em vigor hoje estamos muito animados existe uma energia interna muito boa e vamos nos próximos momentos que tiver fazer a apresentação do álbum into the strange que foi lançado pela cogumelo records e que esperamos que o pessoal que gosta desse som vá nos ver vai ser um prazer reencontrar com vocês lá e estamos esperando vocês lá muito obrigado pela força e um abraço a todos valeu bom pessoal essa foi a entrevista da semana com o grande Armandinho esse grande batera que tocou no sarcófago no holocausto também no multileito está com duas bandas novas o tromentador e o into the strange vale muito a pena você conferir essas bandas dele altamente qualificado Armandinho tamo junto meu irmão valeu a força e aí gostou da entrevista já é inscrito no canal deixa aquele like lá pra gente compartilha os nossos vídeos vamos dar movimento aí ao nosso canal desde já meu muito obrigado não é inscrito ainda corre lá se inscreve ativa as notificações compartilha os nossos vídeos manda sua sugestão pra nós isso é muito importante desde já agradeço a todo mundo que tem se inscrito e fortalecido o nosso canal muito obrigado e aí estamos também no instagram siga-nos lá arroba underground forces bom pessoal essa aí foi a entrevista da semana com o grande Armandinho espero que vocês tenham curtido e até semana que vem com mais um vídeo exclusivo aqui no underground force até lá e stay heavy